No dia que eu iniciei, a gente vendeu sete marmitas e hoje, graças a Deus, a gente está trabalhando e atingindo um número de 250 refeições dia. Eu sou o Vinícius Ramos, eu tenho 31 anos, eu estou à frente da Empora das Massas, esse mês, sinceramente, a gente está completando cinco anos de vida. A ideia surgiu, na verdade, numa necessidade, que a gente, principalmente eu, eu creio num propósito. Eu acredito, desde que você tenha um propósito muito grande, traga algo que mude a vida das pessoas, eu acredito que não tem como dar errado. No começo, a gente teve muita dificuldade. A gente está instalado num bairro de Birigui, mas eu sempre estive dentro do meu coração e sempre acreditei muito em mim, no meu potencial, onde a gente podia chegar. O ramo de alimentação, ele veio natural na minha vida, né? Como eu já participava da pizzaria, já que meu pai teve, hoje ele não tem mais, hoje eu sou o único empreendedor na família, hoje ele trabalha aqui com a gente. Tudo que eu sei, eu aprendi com ele, né? Eu acho que a alimentação é uma das coisas mais sagradas que existe na vida das pessoas no mundo, né? Então, proporcionar isso na vida das pessoas, talvez um momento único ali, que elas possam se reunir e fazer aquela refeição, e uma coisa de qualidade, é isso que toca a gente, que faz a gente continuar. As dificuldades vieram, né? A gente pegou, montou a empresa na época da, vamos falar, quando tinha estourado a crise, né? Todo mundo se falava em crise. E aí o Empório das Massas veio aí, na verdade, numa, como que eu posso falar? Fora da curva, porque a gente crescia mês a mês, mesmo na dificuldade, mesmo na crise, né? Eu tenho um carinho muito grande, quando eu falo pelo Sebrae, que foi um parceiro muito importante nessa jornada pra gente, né? A gente iniciou em Poro das Massas em 2014, em 2015 eu percebi que a empresa estava crescendo, só que de forma errada, né? Logo em 2015 eu já participei de um projeto que chama Alimentação Fora do Lar. O primeiro curso que eu fiz foi de financeiro, e eu já vi resultado. Em março de 2016 eu conheci o Empretec, e o Empretec foi, assim, eu posso falar que é um divisor de águas na minha vida, né? O Empretec mudou da água pro vinho a nossa empresa. E principalmente que é um seminário comportamental, né? Então me trouxe muitas coisas que eu nunca vi em lugar nenhum. Além das amizades que eu fiz lá, da rede de contatos, que é um dos comportamentos que você estuda lá, que mudou totalmente a minha vida e a vida da Empório das Massas. Ah, eu acho que a visita do Tirso, e lá veio tudo pra fechar esse... que é o momento que a gente tá vivendo com chave de ouro, né? Ele veio aqui, na verdade a gente fica até surpreso, né? Porque, igual eu falei, a gente tá num bairro, uma loja de 40 metros quadrados, fazendo o sucesso que a gente tá fazendo, e o presidente do Sebrae São Paulo veio fazer uma visita pra gente, né? Então isso não tem dinheiro no mundo que paga. É o reconhecimento, né? Na verdade, a Empório das Massas lá cresceu, eu falo que qualidade hoje não é nem segredo pra ninguém, é obrigação, né? Que a concorrência tá aí, a concorrência vem, mas a gente é muito bom no que a gente faz, a gente cozinha muito bem, né? A gente tem uma equipe por trás muito boa, além dos produtos. E como eu falei no início, né? A gente não tem um segredo de família, não tem uma receita, sete chaves, não tem nada disso. Mas a gente acredita muito no nosso propósito, né? A gente acredita muito no que a Empório das Massas pode fazer e transformar a vida das pessoas através da alimentação. Hoje a gente tem uma equipe de marketing, faz as estratégias, postagens dos pratos, a gente tem uma receita, um cardápio variado, dia a dia. A gente tem uma equipe de nutricionista também por trás. Então o cliente, ele chega hoje na Empório das Massas, ele não fica mais que um minuto aqui dentro, né? Então a rapidez do nosso atendimento é um nosso diferencial também. E para 2019 a gente está com esse projeto dessa loja nova, que é no centro da cidade, uma loja muito mais aconchegante, confortável para os nossos clientes. E nesse mesmo meio tempo, surgiu a oportunidade também de um investidor fazer um prédio para a gente. Então, de onde a gente está aqui hoje, a gente vai mudar a 50 metros daqui, que é essa loja nova aqui, super aconchegante. Para 2020 ou 2021, pelo menos, a gente tem a meta de abrir mais uma loja fora de Ibirigui. Então a gente quer formatar um negócio e eu tenho certeza que a Empório das Massas não vai parar por aí. Eu sou o Vinícius Ramos, do Empório das Massas, e essa é a minha história.